Mais uma dica shop tudo pra você sair lindona! É Casa da Beleza! Gente, na semana passada eu estava aqui e a gente estava falando de maquiagem definitiva. Aqui na Casa da Beleza, eles tem uns preços super especiais de maquiagem definitiva. Pra você que gosta do contorno dos olhos, sobrancelhas, contorno de boca, tudo eles fazem aqui, um com precinhos imbatíveis mesmo. Hoje a gente vai falar de depilação definitiva. Só pra vocês terem uma ideia do precinho. A sessão da depilação definitiva de buço é R$20,00. Buço e queixo R$35,00. Axila R$50,00 a sessão. Virilha R$75,00 a sessão e meia perna R$80,00 a sessão. Como vocês estão vendo, a exercícia aqui está fazendo depilação definitiva na Ana, na axila. Não tem coisa melhor. Imagina você no verão, na praia, na piscina, sem pelo nenhum, sem ter que raspar, sem ter que depilar. Porque afinal de contas, depilar nasceram nós mulheres sabemos que a gente sofre, não sofre. Então, vem pra cá, vem pra Casa da Beleza. Eles fazem maquiagem também, penteados, escova, tratamentos, escova progressiva. Tudo pra você realmente sair linda daqui. Fica na Rua Lomas, número 70. Pra quem está assistindo a gente, pra saber como chegar, Washington Wies, viu o biofixo do lado direito? Tem o Bar 2E à esquerda. Entra na Rua do Bar 2E, segunda esquerda, Jair Lomas. Telefone 3329-1270. Casa da Beleza, você vai sair linda daqui. Vem!